Dia 12 de novembro de 2016, o rapaz chegou cansado do trabalho e não colocou a moto pra dentro de casa, deixou na área. Segundo informação dele, ele ouviu vagarosamente o portão se abrindo e se fechando, mas nunca passou pela cabeça dele que estava sendo visitado pelo simpático. No outro dia de manhã cedo se deparou com o furto da moto. De lá pra cá ele vem pedindo informação, postando em rede social, até que hoje se deparou com o cidadão nas vias de Peixoto, andando com a moto dele. Ele veio até a polícia militar que se dirigiu até o exato local e trouxe o cidadão com a moto. Cidadão está aqui agora, segundo a informação dele é trabalhador, não tem nada a ver com esse pepino doido, mas aí ele vai ter que se explicar para o delegado. Mais uma moto recuperada, essa que foi furtada ainda no ano passado, saudade do Aquino. É, posti, foi ano passado, mais ou menos aí uns oito meses, foi feito o furto desse veículo aí. Aí foi solicitado via 190 aí a própria vítima, disse que havia localizado o veículo em frente a um bar, ali no Mãe de Deus, ali na Avenida Brasil. Aí fomos, deslocamos até o local, verificamos a placa do veículo, o BO, bateu tudo. E localizamos o condutor também, que alegou que comprou de outra pessoa esse veículo, mas acaba que ele caiu na receptação aí também. E hoje em dia está sendo um dos crimes bem praticados, por isso está se tornando grave. Exato, aí eles roubam e rapidamente já vendem, né? Nesse caso aí, ele já estava um tempo com o veículo aí, achando que era uma moto, talvez estava atrasada, alguma coisa assim. É o que ele alega, né? Também vai ter que ser feita uma investigação em cima. E agora, qual será o futuro do mesmo? Será encaminhado para a delegacia aí, o delegado vai avaliar a situação dele. Muito obrigado pelas informações, Mr. Tripa, soldado do Acme, para o Informativa São Noir.